Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite e nós agora iremos falar nas trilhas do 1 Hebral com Eulália e nós iremos entrar para o capítulo 3 e o Ariel ele fala com a Estefane, a sua esposa, que ele está indo para o Umbral pegar o Fabrício, a Estefane ela fala para o Ariel e para o Fabrício e ficar na casa deles é como um hóspede e ele pensa, pensa muito mas que ele e aí ele viu que é uma boa ideia é porque ele irá ter que o TG ou o Fabrício e aí ele encontra com a Clara e para eles é pegar em ônibus, dar excursão para o Umbral e isso lá gente é muito comum, há uma excursão para eles irem para e cada plano espiritual e aí o líder dessa excursão eles eles é e falam com a turma que é lá como é que lá moram espíritos de alta não de baixa vibração e que está mais é próxima à terra que eles irão sentir frio que irão sentir a angústia os sentimentos que as outras pessoas lá sentem que isso é muito normal que ainda eles não são espíritos e evoluídos onde eles não irão sentir aquilo que os outros sentem a hora que a pessoa ela evolui ela é muito ruim ela não é e sente isso gente ela não é e sente frio ela não é e sente calor ela não é e sente a angústia do outro e tristeza do outro entendeu aqui agora na terra nós 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 somos espíritos perfeitos em busca de evolução nós não temos nada de perfeito e aí na hora que ela eles eles descem do do ônibus eles encontram o o duas mulheres eles brigando que uma cheirava a vômito aí eles falaram lá que ou ela morreu o do fígado ou foi envenenada e ela e cheirava muito é forte o vômito que nem os espírito lá o do umbral eles aguentava o cheiro dela e nisso há uma briga dessas duas mulheres que aí e ela 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 uma lá elegante né que estava com roupa do século de oito elas vão e fala que ela o tinha que ficar longe dela e ela que ela estava atrapalhando para arrumar um namorado que ela não queria ela perto e aí ela vai e fala lá a cara dela que ela que ela que ela se auto é prejuízo de cor por a o judá ela que ela era é muito envergonhada que ela era a casada com um homem muito rico e ela o tinha um amante um homem negro escravo e ela teve um filho negro e ela vai e troca as crianças e para o o marido o marido ele não saber que ele foi traído e ela agora está no umbral por a causa disso gente entendeu caráter entendeu caráter honra culpa lembra que no outro vídeo eu falei que é o um embral ele recebe essas pessoas que tem raiva ódio culpa ela ela é dessas que ela que ela que ela ela foi imperfeita e aí e aí elas 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 aí aí a a clara ouve e mais o ariel e a olívia aí a olívia fala é que a olívia é a única que ela vê o o passado do outro aí a olívia ele vai e fala olha olha o erro é dar duas e o erro é ela é fizeram pior os vocês aí e é gente is a ei aé l delayed e eu assim é eu não o custo pouco é perfeita eu eu já errei muito eu acho que o todo mundo erra muito, mas eu acho que a hora que a gente erra e fala, eu errei, mas amanhã irá lanche um novo dia, uma nova história, e eu vou e me mudo por dentro, aí a minha energia ela é melhor, mas a hora que a pessoa ela faz uma coisa e ela não muda, é mais, é fácil e é para um braço, então assim, é uma coisa que eu peço para todo mundo, bons pensamentos, e mesmo que o seu hoje não faça a coisa certa, mas tente o seu melhor por todos os dias, essa que é a minha, é minha fissagem de hoje, eu volto na segunda-feira com o capítulo 4, 5 e 6, tá bom? Beijos, tchau, tchau.